Boa tarde amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal, porque só assim você vai estar aí sempre atualizado com os novos vídeos, com os novos assuntos que são abordados aqui no canal. Então é isso, se possível compartilhe os vídeos nas redes sociais, vamos juntos melhorar o nosso conhecimento em contabilidade. Se possível também, curta aí nossa página no Facebook, o facebook.com.br contabilidade.tv Muita coisa legal é postado lá, então vale a pena estar conferindo tanto o YouTube quanto a nossa página no Facebook. Vamos resolver a questão número 37, que fala sobre a NBC-PG100, que aborda um pouco sobre o sigilo profissional e a ética do contador. Questão é essa que caiu no segundo exame de suficiência de 2014, bacharel. Vamos estar resolvendo ela aí juntos. 37, de acordo com o que determina a NBC-PG100, a aplicação geral dos profissionais da contabilidade, a respeito do sigilo profissional, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. Então a gente tem que estar vendo se esse item 1, o item 2, o item 3, se ele é verdadeiro ou não, né? Se ele bate aí de acordo com o que diz a NBC-PG100. E depois a gente tem que estar encontrando aí quais estão certos, né? Por exemplo, aqui na letra A diz que é um e o dois apenas, na letra B diz que são todos, né? Estão certos. Na letra C fala que é dois e três apenas, e na letra D fala que é somente o três apenas. Então eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder. Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês como que resolve esse tipo de questão e o que que diz exatamente a norma sobre o assunto. Então é isso. E aí, pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Bom, vamos então aqui analisando o primeiro item aqui, né? Juntos. Item 1. A necessidade de se cumprir o princípio do sigilo profissional encerra-se após cinco anos, contados a partir do término das relações entre o profissional da contabilidade e seu cliente ou empregador. Já vou adiantar para vocês aqui se esse item está correto. O que a norma diz é que o sigilo profissional deve ser mantido tanto durante o tempo que você tem aquele vínculo com o seu cliente ou empregador, e mesmo depois que se encerra esse vínculo, você tem que manter o sigilo profissional. Então é antiético, no caso, você sair abrindo a boca, sair revelando segredos da empresa, mesmo após cinco anos contados a partir do término das relações entre o profissional da contabilidade e seu cliente ou empregador. Então esse item aqui está errado, o item 1 está errado, você logo de cara eliminaria a letra A, porque A tem 1 aqui, se eliminaria, e eliminaria a letra B também, porque ele tem a alternativa 1 aqui como certa. Você ficaria em dúvida agora, a partir daqui para frente, entre o item C e o item D, tendo 50% de chance de acertar, mesmo que fosse no chute. Vamos aqui continuar analisando o item 2. O profissional da contabilidade deve tomar as providências adequadas para assegurar que o pessoal da sua equipe de trabalho respeite o dever de sigilo do profissional da contabilidade. Item correto é exatamente isso que diz na norma, tranquilo, então, pode marcar certo aqui no item 2. Item 2 está certo. Se o item 2 está certo, e na letra D aqui ele não tem o item 2, você já poderia eliminar a letra D, porque ele não tem o item 2. Você só poderia ficar com C. Mas vamos ver aqui se o 3 é verdadeiro ou não. No 3 fala o quê? O profissional da contabilidade deve manter sigilo das informações obtidas no exercício profissional, inclusive no ambiente social, e permanecer alerta à possibilidade de divulgação involuntária de informações sigilosas de seus clientes e familiares. A familiares. Corretíssimo, né? Assim como o item 2, o item 3 está certo. Então, o gabarito da questão vai ser a letra C de contabilidade, C de Corinthians. Deve-se realmente manter a atenção, porque às vezes você passa uma informação de forma involuntária, você fala sem querer, mesmo para os seus familiares, você tem que manter o sigilo, inclusive para os seus familiares. Eu sei que na prática isso é um pouco difícil, parece até utopia, mas é isso que diz a norma, pelo menos para fins de concurso, para fins de exame de suficiência, você deve marcar sim, você não fala nada da sua vida profissional, do seu vínculo, como contador você tem acesso a informações sigilosas, informações privilegiadas de várias empresas, de vários clientes. E esse é o dever como contador, ou como perito contador, enfim, como técnico, não sair divulgando essas informações, mesmo que de forma involuntária, como diz aqui no item 3. Às vezes você está lá com o seu familiar, acaba bebendo um pouquinho a mais, numa festa mesmo, e sai contando tudo o que acontece. Só que, às vezes, um passarinho pode contar o que aquela pessoa escutou para alguém lá na frente, se é que vocês me entendem. Então, as paredes têm ouvido, diz o ditado. Então, o profissional contador tem que manter sempre o sigilo para evitar esse tipo de situação. Gabarito letra C. Agora vamos ver o que diz a norma ali, exatamente sobre isso, para fixar melhor. NBC PG100, Aplicação Geral aos Profissionais da Contabilidade, diz o quê? No item 140.6, diz a necessidade de cumprir o princípio do sigilo profissional permanece mesmo após o término das relações entre o profissional da contabilidade e seu cliente ou empregador. Quando o profissional da contabilidade mudar de emprego ou obtiver um novo cliente, ele pode usar sua experiência anterior. Contudo, ele não deve usar ou divulgar nenhuma informação confidencial obtida ou recebida em decorrência de relacionamento profissional ou comercial. De acordo com esse item da norma, então, o item 1 da questão é falso, como a gente mesmo já viu lá atrás. Não tem nada daquele negócio que depois de 5 anos você pode sair abrindo a boca. Isso não existe. O item 1 era falso. Então, isso aqui é só para fixar o que já foi dito lá atrás. O item 140.5 da norma se refere ao item 2 da questão. Vamos ver então juntos. O profissional da contabilidade deve tomar as providências adequadas para assegurar que o pessoal da sua equipe de trabalho, assim como as pessoas das quais são obtidos assessoria e assistência, também respeitem o dever de sigilo do profissional da contabilidade. Então, o item 2 da questão está de acordo com este item da norma. Como a gente viu mesmo, estava correto. E por último, o item 140.2 da norma que se refere ao item 3 da questão. Vamos lá. O profissional da contabilidade deve manter sigilo, inclusive no ambiente social, permanecendo alerta à possibilidade da divulgação involuntária de informações sigilosas de seus clientes, especialmente a colega de trabalho próximo ou familiar próximo ou imediato. Como a gente já foi dito lá atrás, você tem que manter o sigilo mesmo para a sua família, mesmo para o seu amigo íntimo, principalmente para os amigos de trabalho. Então, o item 3 da questão está de acordo com o item da norma, também estava correto. Então, a gente viu mesmo que se confirma aí na norma, o item 2 e 3 eram os únicos corretos, o item 1 estava falso, sendo o gabarito da questão a letra C, como a gente já viu lá atrás. Bom, então a questão se encerra aqui, né? Vou falar um pouquinho para vocês sobre o curso de contabilidade e apostilas em PDF. Temos o curso de contabilidade geral, que fala aí do assunto desde o básico até o avançado, o curso de contabilidade e custos, matéria muito importante aí no exame de suficiência em concurso público, e o curso de auditoria, também muito relevante aí. Qual que é o valor? Se você quiser apenas o curso de contabilidade, você pede o pacote 1, que sai por R$20. Se você quiser o pacote 2, que é somente auditoria, também é R$20. O pacote 3, somente custos, é R$20. E o pacote 4, que são todas as apostilas, sai por R$50, para você poder ficar bom mesmo. Por que eu recomendo que você está comprando esse curso? Porque muitas das aulas aqui do Contabilidade TV são feitas em cima dessas apostilas. Fora que tem muita questão para você poder estar praticando de concurso público, do exame de suficiência e teoria ali, né, desmitificada. Como que você vai estar comprando? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadeTV, arrobaoteemail.com, e está solicitando o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feito de forma online para poder estar utilizando o serviço. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, dê um joinha e vamos juntos, melhorando nosso conhecimento aí na carreira de contador. Sempre respeitando o código de ética com a RTV1 neste vídeo. Valeu galera, aquele abraço. Deus abençoe, pois sem ele não somos ninguém.